Sejam todos bem-vindos, meus caros ouvintes, para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda questões sobre esoterismo, ocultismo, teosofia, espiritualidade e assuntos aí correlacionados. E retomando novamente a própria temática, os mestres do caminho direto, vamos trazer alguns ensinamentos do sábio inglês Tony Parsons. E se você não viu os demais vídeos, há um card aqui em cima com diversos programas e outras temáticas que estarei disponibilizando ao longo do vídeo. Nada sendo tudo Isso não é nada sendo todas as coisas. Isso é ser. Tudo o que existe é ser. E nesse ser, nessa totalidade, surge a separação. Nessa aparência, os seres humanos são a única expressão autoconsciente. A autoconsciência é exclusivamente humana. É o sonho. O ser surge e sonha que está separado de si mesmo. Então passa muito tempo procurando em toda parte, por aquilo que está em toda parte. Portanto, o ser é tudo o que existe. Autoconsciência é o que surge. E a descoberta de que só existe o ser não tem nada a ver com aquele que busca. Então isso, o que estamos comunicando aqui, não tem nada a ver com você ou comigo. Eu não tenho algo que você não tem. O ser não pode ser conhecido. Quando você é uma criança pequena, existe apenas o ser puro. Apenas ser. Embora a criança chore e pareça com fome, é o ser. É a expressão do ser chorando, dizendo que há fome. Então chega um momento na vida daquela criança, em que ocorre a separação. Quando a mãe diz à criança, você é Bill ou Mary, e em algum lugar, energicamente, surge a sensação de ser uma pessoa separada. De repente, pela primeira vez, há uma energia que se contrai em direção a essa sensação de separação. E no corpo, há a sensação de que a pele é o seu limite, que você vive dentro dessa fronteira, e que tudo mais que acontece, acontece fora de você. Então a vida está acontecendo com você, e no momento em que a separação começa, a busca também começa, porque o sentimento de separação traz consigo uma sensação de medo, inadequação e perda. Durante todo o tempo em que houver separação, só pode haver uma busca. Se você busca pela não separação, pela necessidade de voltar para casa, até que sua vida seja perdida, você sempre se perguntará por que crescemos neste mundo de separação, e encontramos outras pessoas que estão vivendo neste mundo de separatividade, e todos eles concordam que este é um mundo separado. Você é um indivíduo e precisa fazer sua vida funcionar ou não. Esta é a lição básica e simples que se aprende quando separados, e aquela ideia de fazer sua vida funcionar. E aquela ideia de fazer sua vida funcionar, a ideia de conseguir coisas, de conseguir amor, de ganhar dinheiro, de conseguir poder, de conseguir o que quer que seja, é realmente o desejo de voltar para casa. Todo desejo reflete o desejo reflete o desejo de voltar para casa. Todo mundo está procurando, e a dificuldade é que crescemos e acreditamos que somos indivíduos, e provavelmente acreditamos que temos uma mente compreensiva. Então pensamos que a maneira de preencher essa sensação de perda é tentar entender por que existe uma sensação de perda e fazer algo a respeito. E isso é ignorância. Essa é a dificuldade. O problema é que ela gera a separação. A busca energiza a separação. Portanto, toda vez que tentamos encontrar satisfação, permanecemos como indivíduos separados, tentando encontrar satisfação. Acreditamos que podemos alcançar a realização. Muitos acreditam que isso acontecerá conosco. Eu vou me tornar iluminado, ou eu poderia me iluminar. Ouvi dizer que posso me iluminar porque conheci pessoas que dizem que são iluminadas e que fizeram A, B ou C. Eles meditaram, ou eles próprios inquiriram-se, ou eles fizeram algo para que eu possa obter a iluminação. Mas não existe pessoa iluminada. A ideia de iluminação pessoal é a ignorância fundamental que leva as pessoas a prosseguir com a busca. A sensação de separação está na raiz da busca. E embora nossa vida possa funcionar por um tempo, por baixo está em um desespero silencioso e um desejo de encontrar a unidade novamente. Então tentamos cada vez mais iluminar, mas nunca iremos iluminar, porque estamos nos baseando em um erro fundamental. Tchau! Tchau!